Muito bem, pessoal, nós estamos aqui muito felizes, porque chega a Arca da Aliança de São Paulo. Esperamos com muita ansiedade, pensamos que essa Arca da Aliança, para o povo de Israel, no deserto e na tabernada, é apresentada a presença de Deus no meio do seu corpo. Essa parte de cima, olha aqui nós temos os dois querubins, eles estavam olhando para dentro da Arca. As suas asas cobriram o corpo cetóico. O sumo sacerdote, ele trazia o sangue, colocava aqui, e o incenso representando as orações, e o sangue que representava um animal morto que recebeu o pecado de todas as pessoas. E dentro da Arca, não, nós tínhamos os dez mandamentos, representando a justiça de Deus. Se encaixa perfeito nessa Arca da Aliança. A misericórdia de Deus perdoa todos os nossos pecados, e dentro da sua justiça. Arca da Aliança, mesmo dos capítulos 25, versículo 10 até o 16. É porque ainda tem um outro balão, que tem alguém igualzinho mesmo. É, 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 é isso mesmo. Só tem um outro... É, 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 é... é, é, é...